Bom dia, paz do Senhor, que esteja com todos nós, nova manhã, nova semana. Eu quero orar para começar. Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui na Tua casa, reunidos. Podemos mais uma vez te buscar logo de manhã. Temos a Tua Palavra, a Tua Verdade para as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor fale conosco hoje, todos os dias. Nós queremos Te buscar e nós sabemos que vamos encontrar as respostas em Ti. Ajuda-nos a sermos obedientes e fiéis à Tua Palavra. Cuida de nós, nesta manhã, neste novo dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar hoje lendo um versículo em Colossenses. Colossenses 3, versículo 1 até o 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui nós lemos, né, Deus ou Paulo falando que devemos buscar as coisas de Deus e olhar para cima. A geração atual, o mundo atual, hoje em dia, muitos crentes, infelizmente, passam a maior parte do tempo olhando para baixo, olhando para a terra, as coisas ao nosso redor. E é normal que a gente olhe também para essas coisas, estamos aqui, vivemos aqui, temos tarefas, atividades, mas muitas vezes estamos deixando de olhar para o alto. Buscar a Deus não tem sido a primeira opção para muitas pessoas, infelizmente. Mesmo passando por dificuldades, às vezes, as lutas, nós lutamos sozinhos e esquecemos de Deus, que Deus está conosco. E aqui diz que os cristãos que já ressuscitaram em Cristo devem buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Buscar aquele que pode estar pronto a nos ajudar. E devemos levantar os nossos olhos, verguer a nossa cabeça, o nosso olhar, viver acima das circunstâncias, acima de todos os problemas que estão ao nosso redor, porque nós sabemos que Deus está conosco, está ao nosso lado e Ele cuida de nós, Ele quer cuidar de nós, se nós permitimos, é claro. Na Bíblia, nós lemos algumas vezes que Satanás está aqui para destruir, para matar, para roubar. Isso nós lemos em João 10, João 10, 10, diz que o ladrão não vem senão para roubar, a matar e destruir. Eu, Jesus disse, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Deus, Jesus, Ele quer nos dar a vida e por isso nós precisamos buscá-Lo, precisamos olhar para Ele. E Ele vai, Ele quer nos dar essa vida. O diabo, Satanás, o inimigo, Ele quer tirar essa vida, Ele quer tirar tudo aquilo que Deus quer nos dar, o que Deus já tem nos dado. E ouvimos que Ele vem para roubar, nós lemos aqui, roubar, matar, destruir, tirar o dinheiro, tirar a paz, tirar a família. Ele quer tirar todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Mas o fato é que o diabo, Ele não está preocupado nessas coisas, primeiramente. Primeiro, o alvo que Ele tem aqui conosco é roubar a nossa fé, roubar essa comunhão com Deus. Roubar aquilo que nós, às vezes, já temos com Deus, essa comunhão, nós buscamos a Deus. Mas isso tudo são meios que Ele usa, Ele começa a roubar nosso dinheiro, roubar nosso tempo, criar atritos entre a família. E tudo isso faz com que a gente se desvie, muitas vezes, de Deus e comece a reclamar de Deus. E esquecemos que Deus está ao nosso lado e quer nos ajudar. E esse é o objetivo que Satanás tem, roubar, tirar isso, tirar essa comunhão nossa com Deus. O mandamento da palavra, nós lemos em outros versículos, diz que buscai primeiro o reino de Deus, as coisas do alto. E Deus vai estar ao nosso lado. Quando olhamos também, agora bem no início da história, no livro de Gênesis, a história do tabernáculo, que Deus pediu que Moisés e o povo construíssem. E Deus, Ele deu exatamente, através das visões de Moisés, como montar, como construir esse tabernáculo. E Deus, um dos pedidos, ordens que Deus deu a Moisés foi que Ele fizesse as coberturas. Eram quatro coberturas que Ele pediu que ficassem em cima do tabernáculo e ficavam em cima da tenda. E Deus deu essa visão para Moisés e elas eram para ser bordadas, elas eram para ser embelezadas. Era uma verdadeira obra de arte, um artesanato muito lindo, de acordo com a Bíblia. E que hoje ninguém poderia reproduzir, porque isso foi inspirado por Deus, naqueles artesãos que costuraram, que bordaram essa cobertura, esses panos, esses cobertores. E Deus encheu esses homens com o Seu Espírito e eles reproduziram isso de uma forma muito bela. E quando alguém entrava na tenda e se queria enxergar algo belo, tinha que olhar para o alto, tinha que olhar para cima, olhar para Deus. Se conservassem o olhar para o chão, eles só iriam ver pedra, areia, ou era o piso que eles tinham ali. Porque Deus nunca, não tinha pedido que fizessem nenhum tipo de piso, não colocaram nenhum parquê, nenhum tipo, nada de piso. Era o chão onde eles estavam, não havia beleza ali no chão, a beleza estava em cima, olhar para o alto. E Deus quer e gostaria dessa comunhão. A beleza de caminhar com Deus é poder estar em comunhão com Ele. Por isso nós precisamos olhar para cima, olhar para o alto, onde Deus está. E mais um versículo, um texto aqui que eu quero ler com vocês, que fica em Lucas, no capítulo 13. A história de uma mulher que tinha uma doença, ou estava impossibilitada de olhar para o alto. Em Lucas 13, no versículo 11. No versículo 16. É que lemos no final que ela estava há 18 anos, Satanás a mantinha presa. Ela estava, era uma doença espiritual, que Satanás tinha tomado conta dessa mulher. E não havia, ela não conseguia mais se erguer. E Deus, Ele repreendeu esse espírito da enfermidade. E ela pôde, mais uma vez, depois de 18 anos, poder caminhar normalmente e poder olhar para o alto. Poder ver Deus. Reconhecer quem é Deus. Muitas vezes Deus, o inimigo, faz com que a gente também só caminhe por aqui, nesse nosso mundo, na nossa vida, olhando para baixo. Só vendo as coisas terrenas. E não olhando para o alto. E não podendo ver tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus tem para nós. Para os Seus filhos, os cristãos. Nós devemos buscar a presença, o convívio de Deus. E para isso nós precisamos olhar para Ele. Ontem, tivemos um dia de batismo aqui na igreja, um dia de celebrar uma nova vida, um novo nascimento, quando as pessoas deixam a velha vida para trás, os seus pecados para trás, e reconhecem quem é Jesus. E ouvimos muitos testemunhos, e um chamou atenção, o rapaz, ele disse que ele ficou procurando um motivo para um testemunho, e ele chegou à conclusão que ele não tinha nenhum motivo. O testemunho dele era que Deus esteve, ou está, o tempo inteiro com ele. Ele não tinha nenhuma grande tragédia para contar, nenhum pecado grande. Muitas vezes pensamos que nós precisamos passar por situações difíceis para ter um testemunho para contar. Mas não, o testemunho dele foi que ele pôde sentir, em todo o tempo, na vida dele, a presença de Deus, o cuidado dele. E como é bom saber que Deus está cuidando de nós, está ao nosso lado. Isso é um testemunho que nós também podemos falar, contar para as outras pessoas. Dizer que o nosso olhar está voltado para o alto, e a nossa busca está lá no alto. Porque lá no alto nós vamos encontrar a presença de Deus. O alto nos vai trazer a paz. Olhando para o alto nós vamos buscar, vamos encontrar, ter essa comunhão com Deus. Isso é tão bom, e é tão precioso, quando nós podemos viver e dizer que Deus está ao meu lado, Deus está comigo, não preciso temer. Ele está lutando por mim, Ele vai me tirar da situação difícil que eu me encontre. Ele vai fazer, vai restaurar relacionamentos na minha casa, na minha família. Ele quer me dar um emprego, Ele quer me dar um trabalho, Ele quer me dar uma esposa, um marido. Ele quer me dar, sim, Ele quer tantas coisas, Ele quer nos dar. Mas precisamos buscá-Lo, precisamos olhar para o alto, e lá nós vamos encontrar a presença de Deus. Não devemos permitir que Satanás nos faça olhar para o baixo, olhar para aquilo que não é belo, aquilo que não vai nos trazer para perto de Deus. Que Deus esteja fazendo com que o nosso olhar esteja sendo para Ele, para o alto, para aquilo que é eterno, para aquilo que traz vida e alegria e paz aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, que nós podemos, e nós temos um Deus ao nosso lado. Nós temos a verdade conosco. Nós temos a Tua presença nas nossas vidas. E quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos ajudando a parar de ficar olhando para baixo, para o chão, para o que é terreno. E nós queremos olhar para aquilo que vem lá de cima, aquilo que vem do alto, onde Tu estás. Queremos Te louvar, Te agradecer a cada momento das nossas vidas. Queremos reconhecer que o Senhor está conosco, nos guardando de todo o mal, nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Somos gratos porque o Teu amor nos alcançou. E nós podemos dizer que hoje estamos, sim, seguros ao Seu lado. Louvamos o Teu nome, Deus. Queremos pedir perdão quando nós esquecemos e começamos a reclamar. Nós queremos, sim, ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Te louvamos, agradecemos por isso, por esse novo dia, essa caminhada contigo hoje. Nós sabemos que Tu estás presente nas nossas vidas. Oh, Deus, faça que nós possamos estar olhando para o alto e podemos estar enxergando a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 .